O Trias da Democracia de hoje debate os levantes populares contra o neoliberalismo no Chile e na Colômbia. Os nossos convidados são Franco Lopes, jornalista chileno e doutorando em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, e Héctor Mondragon, professor universitário e assessor dos movimentos indígena e camponês da Colômbia. Franco, Héctor, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-los nessa arena de discussões sobre a democracia e os direitos humanos. Franco, desde outubro de 2019 ocorreram levantes significativos, levantes populares de massa no Chile e que, de alguma maneira, se vinculam às eleições, aprovação e realização das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que acaba de ser realizada no Chile. Antes de nós entrarmos nas discussões sobre os resultados das eleições, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre as motivações, as razões daqueles levantes populares e das conquistas que foram feitas em função desse movimento de massas. Obrigado, Marco. Um prazer estar aqui junto ao professor Romão Dragão, que eu tenho muita admiração. E falando de um tema tão caro a nós chilenos e a América Latina. O que aconteceu no Chile em outubro de 2019 é um produto de diversas lutas que vem desde os anos 90. O Chile nunca aceitou o modelo neoliberal implantado pela força durante o regime de Pinochet. E, permanentemente, desde que eu tenho uso de memória, participação em protestos de diferentes tipos. Aconteceram no Chile desde os anos 90, desde os anos 2000, muito mais fortes, a partir dos movimentos estudantis, que foram bastante mais conhecidos. já em 2006, aqueles protestos universitários geraram, inclusive, quatro deputados que vinham daqueles protestos. E acontece que, em outubro de 2018, em 2019, perdão, vários movimentos sociais se uniram no Chile, principalmente os estudantes, acompanhados pelo movimento contra o sistema de pensões, que vale dizer, é o mesmo sistema que tem como referência ao Brasil. os movimentos feministas, os movimentos ambientalistas, o Chile é o único país no mundo no qual a água é totalmente privatizada. E aqueles movimentos se unem e, finalmente, se transformam em um desbordem de manifestações em todo o país, que, inclusive, é difícil de conter mediáticamente. O Chile sempre, manifestou, de diferentes maneiras, o descontento contra o sistema neoliberal. Porém, de certa maneira, o Chile sempre foi o exemplo, o icône de como deveriam ser feitas as coisas. Inclusive, no Brasil, permanentemente, o Chile era, até pouco tempo atrás, citado como exemplo. E, claro, mediáticamente, quando acontece isso, demoram pelo menos um par de semanas até que a repressão policial é cada vez mais forte e, a partir de uma notícia de guardia em Inglaterra, começa a se espalhar por todo o mundo que, no Chile, vinham protestos há pelo menos duas semanas. Esses protestos também valem ser algo muito importante. geraram uma repressão brutal. Hoje, no Chile, há praticamente dois anos daqueles protestos, tem 400 chilenos que foram mutilados popularmente. São 400 pessoas que, produto da repressão policial, perderam a visão parcial ou total dos seus olhos. É algo realmente abejante. 34 chilenos foram mortos pela repressão policial, além de outros múltiplos casos de abuso sexual e físico, torturas. E, além de tudo isso, 1.500 chilenos estão presos, hoje, em várias cadeias do país, simplesmente por protestar. Ontem, se votava no Chile a liberação de essas pessoas que não tinham antecedentes, não cometeram delitos, simplesmente saíram protestar. E se usou uma lei da dictadura criada no regime de Pinochet, uma lei totalmente ilegítima para perseguir justamente opositores, se usou aqui, na democracia dita chilena, para justamente perseguir. Hoje, eu reitero, 1.500 jovens estão nas cadeias chilenas. Então, o que acontece é que esses movimentos se unem, porque, como eu comentava, nunca o Chile aceitou o modelo neoliberal. A votação dos presidentes sempre foi baixíssima. A modo de exemplo, a presidenta Bachelet foi eleita com 3 milhões de votos, em um padrão eleitoral de 12 milhões. O presidente Pinheira, atual presidente também, sempre com 3 milhões, não mais que isso. Porém, chega o momento que os protestos, a partir de uma série de abusos do Estado chileno, detonam estas manifestações que eu particularmente chamaria de um momento revolucionário, que se divide em datas históricas. A primeira, é o 18 de outubro de 2019, que você falava, ao segundo, o 25 de outubro do ano 2020, onde se vota a eleição de uma nova constituyente. E agora, a última, com a eleição daqueles constituyentes que vão representar e que, novamente, o povo chileno escolhe a 80% dos representantes populares, ditos progressistas, porém, que, no fundo, defendem terminar com toda ou praticamente a principal estrutura do modelo neoliberal. Isso quer dizer, na nova Constituição, desprivatizar, vão votar à mão dos Estados os serviços básicos. O 20% ainda que foi eleito continua com a ideia de manter aquele modelo excludente, porém, não supera o 20% e está claro que, cada vez mais, o povo chileno, democraticamente, pluralmente, rejeita o modelo neoliberal. Franco, nós falaremos, daqui a pouco, sobre os resultados das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Mas, antes, eu gostaria de fazer a mesma pergunta ao professor Héctor Mondragon. Professor Héctor Franco chegou a caracterizar esses movimentos, fazendo uma diferenciação em datas, em momentos conjunturais específicos, em outubro de 2019, em outubro de 2020 e agora, as eleições, mas chama a atenção para o caráter revolucionário dessa movimentação e da sua natureza profundamente, radicalmente, antineoliberal. Como é que nós poderíamos analisar, levando-se em consideração o fato de que a Colômbia vem dos Acordos de Paz de 2016, como é que nós poderíamos caracterizar os movimentos que se iniciaram na Colômbia no final de abril desse ano? Sim, o primeiro é que nós iniciaram no final de abril desse ano. Esta etapa, como caracteriza o Franco para Chile, é somente uma terceira fase do grande levantamento popular colombiano que começou realmente no 21 de novembro de 2019 e que foi parte de grandes movimentos de masas que EU caracteriza como grandes greves de masas na América Latina. não foi somente Colômbia, começou em Ecuador, continuou em Chile, se expressou em Bolívia contra o golpe de Estado, fascista de Yanine Áñez, policial, fascista, e se expressou em Colômbia com muita força desde o 21 de novembro, uma movilização que durou do 21 de novembro a 22 de dezembro desse ano, que foram muito grandes também, mas com um nível de enfrentamento, de represão menor que o que existe agora, aunque foi já importante a represão, morreram um manifestante e outras quatro pessoas pela represão nessa oportunidade, aparecem por primeira vez não na Colômbia, mas no nessas grandes manifestações por jovens que são mutilados nos olhos, a primeira decenas de jovens mutilados nos olhos, e vemos um comportamento da polícia cada vez mais parecido ao que aconteceu em Chile, com grandes represões, mas nunca no nível que existe atualmente. E isso continuou no 2020, depois de uma suspensão pela pandemia, e porque o comitê de paro que tinha encabezado os movimentos de 2019 teve uma fractura por diferentes tácticas, alguns que queriam adiar a movilização, outros continuaram imediatamente, a maioria adiós e ficou adiados até agora. E mais no 9 de setembro do ano passado, a polícia em Bogotá, fazendo um posto de um bairro, um senhor que não era dirigente social, era um engenheiro desempregado que dirigia a taxi para sosterse, entraram nesse centro e batiram golpes no ele até que morreu, e isso enfureceu esse bairro, o tratamento represivo da protesta causou um levantamento em todo Bogotá. Toda a periferia de Bogotá, norte, sur, este, oeste, se levantou. E foram atados todos os centros de bairro que são muito odiados pelos bairros populares, por a forma como administran o soborno, o microtráfico, consiguen propinas dos vendedores ambulantes, etc. E apedregaron muitos centros de esos que se chamam CAIS, e a polícia tirou e matou 13 jovens, o que causou que as manifestações em muitos bairros terminaram queimando 73 desses centros. Isso foi uma mobilização nunca vista recentemente na Colômbia, de ira popular na capital, que foi depois apoiada por uma mobilização indígena em Bogotá, que chegou 21 de outubro e que foi aclamada contra a violência, contra o assassinato das lideranças sociais, que o ano passado asesinaram 300 líderes sociais, que é espantoso. Então, neste ano, começa um grande movimento contra a política neoliberal, contra a reforma tributária, que foi precisa, porque no 2019, uma reforma tributária já tinha decidido os impostos para os grandes ricos e as transnacionais, e agora iam apoiar impostos para os mais pobres. Uma reforma de Saúde e outras medidas econômicas claramente neoliberais, foi um levantamento, como em Chile, contra a política neoliberal, mas também para defender os acordos de paz, contra os assassinatos dos líderes sociais, que foram muito importantes, lutas contra isso desde 2019, contra a violência policial, e este levantamento foi, tem sido respondido com uma gigantesca represão, já 50 manifestantes mortos em diferentes partes do país, até em pequenos povos. Segundo próprio governo, 794 municípios se tem levantado, e temos também 40 jovens com um óleo quebrado definitivamente, pelos, golpes da polícia. Tem atirado com bala, vários dos mortos foram a bala pela polícia, e estão utilizando também supostos civis que chegam em carros protegidos pela polícia e atiran, como aconteceu na cidade de Cali, com a manifestação dos indígenas e outros fatos que têm sido, e últimamente, a desaparição, há mais de 100 manifestantes desaparecidos, têm aparecido já 3 mortos, um rio e outros perto de uma rodovia. Essa é a situação que existe. Franco, eu tiro a conclusão, depois da sua primeira resposta, da resposta do Héctor, é de que, na verdade, os levantes que aconteceram no Chile em 2019 e na Colômbia recentemente, a partir de abril desse ano, na verdade, não representam um relâmpago em céu azul. Existe toda uma história, e uma história, digamos, recente, de movimentações, de levantes que desaguaram nos mais recentes movimentos. E eu te pediria agora, para fazer uma análise, sobre quais são as expectativas existentes em relação aos trabalhos da Assembleia Constituinte, qual o papel que vai desempenhar essa grande quantidade de constituintes mulheres. A ideia da paridade de gênero parece ser um elemento inovador, não na constituinte lena, mas nas constituições, nas constituintes do mundo inteiro. A participação também dos povos indígenas, e também, junto a isso, a possibilidade de um retorno das esquerdas num outro formato, já que em Santiago foi o candidato do Partido Comunista Chileno que venceu as eleições. Então, eu te pediria para fazer essa análise olhando para a frente, sobre o futuro da sociedade chilena. Uma coisa importante que eu gostaria de falar, Marco, é que a principal ferramenta que tem o modelo neoliberal é a propaganda. Eu escutava o professor Héctor, e eu imagino que quem nos escuta fica tão surpreso quanto escuta o que está acontecendo no Chile. Isso tem a ver, diretamente, com a propaganda que se construiu sobre países que, aparentemente, eram bem-sucedidos ou tinham pequenos problemas caricaturizados, no caso da Colômbia, porém que escondia, durante décadas, o descontento e a forte repressão que, eu repito, existe no Chile e na Colômbia, nem se fala há décadas, uma violência de Estado permanente. No Chile, talvez, de menor maneira, porém, como a única forma de manter o status quo do modelo neoliberal. O que acontece agora? Principalmente com essa leição da Assembleia Constituyente, você tem 80% de candidatos que representam ideais ditos progressistas ou, principalmente, a defesa do social. Esse 80% promete desprivatizar e atacar diretamente a Constituição do modelo neoliberal que nos anos 80 foi justamente protegida legalmente a partir da Carta Magna. Isso expressa também com a eleição da prefeita em Santiago, que é uma mulher que não supera os 30 anos e que pertence ao Partido Comunista. É a primeira vez que na capital do Chile uma mulher é eleita e, além disso, pertencendo ao Partido Comunista. isso também dá conta de que o Chile nunca esteve de acordo com aquele modelo imposto pela força e sempre, de certa maneira, lutou ou resistiu com o que podia contra essa imposição. quando você vê que tem, como você bem falava, uma Constituição feita de maneira paritária é a única no mundo que foi feita dessa maneira. E outra surpresa que também promete, pelo menos, daqui até o final do ano, movimentar um pouco a estrutura do Chile é que o principal candidato que está próximo, talvez, de ser eleito presidente é Daniel Jalvez, que pertence também ao Partido Comunista. Daniel Jalvez, prefeito de uma cidade perto de Santiago, uma cidade que se transformou durante os últimos anos. Ele continua sendo prefeito, de fato, ele foi reeleito, porém, é agora o candidato mais votado e o interessante é que ele não tinha intenções de ser candidato. ele foi promovido justamente a partir das enquetes, a partir do chamado a modificação popular das pessoas que viam como aquela cidade se transformou em um exemplo de como realmente é possível viver pensando no social, pensando nas pessoas. A boa exemplo, essa semana, tive um debate em televisão no Chile onde uma divulgada dizia que é bom que a direita entenda que nós ganhamos. existe um 80% de pessoas que votaram por um projeto que ele pode ser chamado de esquerda, social, progressista, ou como que seja. O fato é que esse 80% que foi eleito está contra, principalmente, o modelo neoliberal. então as expectativas que vem para o Chile são certamente as melhores, embora ainda tenhamos 1.500 preços políticos nas cadeias, 400 chilenos que perderam a visão popular e uma resistência e uma resistência que continua. Os protestos do Chile não pararam. Nessa semana, por exemplo, existem dois protestos organizados e vão continuar porque talvez seja a única forma de poder resistir, eu repito, resistir é uma palavra um pouco manuseada que se usa frequentemente, porém aqui se aplica realmente a uma resistência física frente à opressão das forças do Estado que é muito semelhante ao que acontece na Colômbia. Hector, e na Colômbia? O que se pode esperar de uma resistência da construção de uma frente única que consiga fazer frente às forças de direita, de extrema-direita que se reúne em torno dessa liderança de Álvaro Uribe? Bem, o primeiro é que a razão principal de que Duque seja presidente atualmente é que esse frente não se construiu para a eleição de 2018. Acontecieron grandes movilizações pela paz, pelos acordos de paz, e a propaganda do partido de Duque, aunque ele pessoalmente fala que não é partidário desse lema, era fazer farrapos dos acordos de paz, destruir totalmente os acordos de paz. E fizeram, e a proposta de esse frente único era defensa dos acordos de paz e a luta contra o neoliberalismo. O candidato que clasificou para o segundo turno foi Gustavo Petro, por primeira vez a esquerda conseguiu esse resultado de passar para o segundo turno. No primeiro turno conseguiu 25% de votos foi o segundo e no segundo turno subiu a 42% porque parte do partido que tem centro-izquierda oposição alternativa decidiu chamar a votar pero outra parte incluida curiosamente uma das forças de esquerda que apoiava esse candidato chamou a votar blanco a votar em blanco e por esse voto em blanco ganou ganou Duque além de que recebeu financiamento do narcotraficante Ñeña Hernández para comprar votos etcétera que sempre acontece na Colônia mas por outra parte a um problema de formação política do povo colombiano que vota para presidente mas não para congresso se os mesmos que votaram por esses dois movimentos de esquerda e do partido verde houve votado para congresso hoje a maioria seria de oposição a pesar da divisão para presidência mas para presidente da votação foi 50% e para congresso somente votou 30% dos eleitores e isso significou que os partidos alternativos somente ten no congresso 15% dos diputados e senadores a pesar de ter tido 52% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais e um contrasentido a isso mas é assim assim funciona a isso que esta experiência pode influir com essas mobilizações para isso e mais que as pesquisas das diferentes firmas de pesquisa dan incluso que sin alianza Petro que é um dos candidatos da esquerda ganharia o segundo turno esta vez mas obviamente há sectores de ese partido de centro ou esquerda que estão totalmente opostos a fazer um acordo com a esquerda com a disculpa de que Petro é um castro chavista etc etc mas é a situação neste momento as pesquisas dan um 18% de apoio para o presidente Uribe tinha 50% e incluso 60% de favorabilidade há uns anos neste momento somente tem 20% de favorabilidade e tem 73% de rejeição e Duque tem 78% de rejeição então a perspectiva eleitoral pode ser boa mas há factores que podem que estão contra isso o o o principal na história de colombia da violência matar os candidatos matar os líderes sociais quebrar como aconteceu com a união patriótica com Gaitan que foi o grande líder popular e desde aí sempre tem o asesinato a violência é um factor da selesóis da colombia em segundo lugar o fraude eleitoral porque colombia é formalmente uma democracia a mais antiga de américa mas as formas de fraude eleitoral en colombia de financiamento ilegal etcétera são demais e funciona especialmente na eleição de congresso mas também na de presidente ou cliente todas as formas de fraude não vou enumerar por pelo tempo então são factores que no caso de colombia preciso ter em conta porque a democracia aparente colombia não tem uma constituição fascista como tinha chile de pinochet tem uma constituição relativamente democrática e o acho mais democrática que a de brasil mas na práctica não existe a própria corte constitucional diz desde 2004 que existe um estado de coisas inconstitucional não há uma lei inconstitucional não há um somente decretos lei inconstitucional mas que o estado de coisas de colombia não está dentro da constituição de colombia e esse é um factor para as deselecções e essa violência já está começando contra a movilização acusando de terroristas movilizados fazendo incendios e atribuindo aos manifestantes como ontem no Palácio de Justiça de Tuluá coisa que também aconteceu em Chile e acusando de terrorismo e ademais declarando que o bloqueio de cordovias ou ruas é um delito então vão a quantidade de pessoas presas que estão neste momento vão acusando de delito de bloqueio segundo ele é um delito então a represão que vem agora em frente é tremenda e o esforço está encaminado e não podemos subestimar o que vai acontecer em Colombia é um esforço violento como em outras oportunidades da história de Colombia para que não se consiga um governo progressista e democrático na Colômbia o número de manifestantes mortos a forma como estão disparando depois de um período de asesinar 300 quase um líder social diário de que novamente temos um número alto de chacidas masacres por todo o país durante os últimos dois anos então a violência é um factor eleitoral fundamental mediante o qual a direita tem mantido o poder por anos essa democracia que os politólogos chamam eufemísticamente restringida e que o jesuitário Javier Giraldi chama a democracia genocida da Colômbia Franco Héctor eu faria uma última pergunta pediria vocês dois que a respondessem que é relativa às relações internacionais o que significa a eleição de Biden nos Estados Unidos a substituição a saída de Trump dentro do cenário de transformações e protestos contra o neoliberalismo tanto no Chile quanto na Colômbia e por outro lado a possibilidade da eleição do ex-presidente Lula substituindo Jair Bolsonaro o cenário nas eleições do final do próximo ano que cenário que cenários são possíveis de serem imaginados tendo em vista as mudanças que aconteceram nos Estados Unidos a saída do partido republicano de Trump e a ascensão do partido democrata de Biden e a possibilidade da derrota do genocida Bolsonaro e o retorno do ex-presidente Lula à presidência da república no Brasil Franco Obrigado Marco Te agradeço muito porque essa pergunta tem direta relação com nossos países Chile e Colômbia Estados Unidos é o principal responsável das principais catástrofes de dictaduras repressões violentas que a América Latina tem sofrido durante toda sua história No caso colombiano pela geopolítica pelo lugar que a Colômbia ocupa durante anos tem sofrido de violência de Estado que o professor explicará bem com a connivencia com o apoio direto dos Estados Unidos No caso do Chile todo mundo sabe a participação que os Estados Unidos tiveram no golpe contra o presidente Salvador Allende a preparar o apoio que deram a Pinochet e quando decidiram que usariam o Chile como um experimento neoliberal Eu particularmente nunca espero muito de qualquer presidente estadunidense e isso muito mais que alguma visão ideológica tem a ver com a história dos Estados Unidos e podemos ver hoje com o genocídio que sofre a Palestina e Biden aprovando um orçamento maior para o próximo ano Eu não tenho nenhuma esperança conheço a história dos Estados Unidos e repito é trágica a presença e a política externa dos Estados Unidos para a América Latina particularmente no caso colombiano pela presença de bases militares a Colômbia é um país que tem mais bases militares e no caso do Chile porque sacava o exemplo do que sempre foi o modelo neoliberal Mário Vargas Llosa prêmio novelo peruano escritor já não conseguia falar mais do Chile e até algumas semanas atrás falava da Colômbia como finalmente aquele país que finalmente servia como propaganda Por quê? Porque basicamente os Estados Unidos durante anos tinham usado diferentes figuras Mário Vargas Llosa um deles para promocionar um modelo nefasto e para também de certa maneira esconder a sua presença em relação a Bolsonaro existe algo que é pouco mencionado na grande imprensa mas que vale muito ressaltar antes destas manifestações destas grandes manifestações no Chile o presidente Pinheira tinha organizado o ProSul o ProSul não é nada mais que uma resposta a Unasur que foi feita na época de Chávez de Correa de Evo e que unia principalmente a presidente de extrema direita ou de direita o que acontece quando explode no Chile a situação Pinheira entende que não tem condições de liderar nenhuma revolta inclusive antes tinha viajado até a Venezuela para tentar impulsionar o Guaidó não tinha dado certo e aí com a aparição de Bolsonaro ele entende que pelo tamanho pela importância geopolítica do Brasil quem vai assumir a liderança da direita latino-americana seria quem menos que Jair Bolsonaro o ponto é que ninguém esperava que o presidente eleito do Brasil seria uma espécie de homem com o manhão dos trópicos que não consiga dialogar que não consiga se comunicar na língua materna que ataca o principal parcelo comercial e que não tinha mínima condição de liderar nada nem o próprio país quanto menos uma avançada da direita em América Latina então finalmente é importante ressaltar que a caída de Bolsonaro principalmente faz bem ao Brasil e a eleição do presidente eventual eleição do presidente Lula retoma aquela liderança natural que o Brasil sempre teve inclusive antes relações pragmáticas com todo mundo e uma espécie de um bom amigo o presidente Lula inclusive ele já tinha atuado activamente na fronteira da Colômbia com o Equador tinha evitado um pequeno conflito com Rafael Correa com Uribe e tinha liderado uma avançada de presidentes que optaram por uma união de América Latina forte e que resistia aos avanços imperialistas novamente dos Estados Unidos então claro eu acredito que uma derrota de Bolsonaro primeiro faz bem ao povo brasileiro e depois à América Latina indegavelmente porque Lula o presidente Lula sempre teve aquela visão realmente de um líder que conseguia unir as forças que conseguia unir realmente ao gesto dos presidentes e se tudo ocorrer como vem sendo provavelmente ele terá o grande apoio de outros presidentes que também já vem avançando como Argentina como México como Bolívia com uma inclinação de centro-esquerda ou se se quer chamar progressista Hector a derrota de Trump e uma possível derrota de Bolsonaro fazem e fariam bem ao processo de democratização da Colômbia? bem ninguém se ilude com Biden na Colômbia mais no caso de Colômbia temos que ter em conta certas particularidades primeiro uma maior presença militar dos Estados Unidos que em qualquer país somente se pode comparar pelo tamanho de Honduras com Honduras com as bases de Honduras e continuado uso de Colômbia nos últimos anos para agredir a Venezuela primeiro mediante mecanismos de guerra econômica como contrabando de alimentos desde Venezuela para Colombia para matar de fome a Venezuela e a participação activa nos últimos anos também no bloqueio econômico da Venezuela que incluso levou a prohibir as exportações de batata que fazia a Colombia os camponeses para Venezuela e essa agressão também militar por meio de grupos ilegais que continuam atacando militarmente a Venezuela a divisa dos dois países e é um fator muito importante de continuidade da política norte-americana mas por outra parte temos que ter em conta primeiramente que os demócratas apoiaram os acordos de paz e apoiaram uma negociação com a ONN não sabemos até que ponto possam continuar com essa política mas o principal é que o governo de Duque e os uribistas apoiaram descaradamente o embasador de Colombia apoiou a campaña eleitoral de Trump principalmente na Florida onde moram muitos colombianos e o partido demócratas está muito raiboso e resentido por essa situação que aconteceu e o Duque não tem retirado desse embaixador e isso tem levado a um posicionamento dos demócratas além além disso existem muitos colombianos nos Estados Unidos que nas eleições de 2018 e nas anteriores votaram pela direita mas agora isso mudou e isso é parte da mudança eleitoral por exemplo no estado de Nueva York com a diputada Ocasio Cortez que é latinoamericana e hispana como dicen os gringos e que é uma pessoa demais progresista eu falaria de esquerda e a eleição no senado estadual de Nova York de uma diputada colombiana progresista e por primeira vez na história se registraron movilizações masivas em Nova York de apoio à greve nacional da colombia neste momento agora neste dia várias manifestações muito grandes os colombianos em Nova York morreron e estão presionando contra o governo de Duque e agora uma massa colombiana progresista em Nova York em Los Ángeles e incluso em Miami em muitas cidades de Estados Unidos aconteceram pequenas manifestações como em várias cidades de Brasil de apoio à greve nacional e isto está presionando a Biden e por primeira vez também Biden oficialmente ontem a portavoz dos Estados Unidos declarou que o governo de Duque tem que declarar a represão grave das manifestações e especialmente onde estão os desaparecidos do paro então uma coisa são os interesses de Biden e do Partido Democrata dentro do Estado imperialista e outro fato de que o triunfo de Biden foi conseguido com uma votação progresista expressada nas primárias democráticas por Sanders na qual não seria presidente e que existem uns parlamentares progresistas em maior número esta vez que antes e que eles estão presionando o movimento de direitos humanos dos Estados Unidos e isso está desde agora tendo uma incidência e vai continuar tendo a presión dos colombianos e a presión da asa progresista do Partido Democrata em mudar o posicionamento em contra da agressão a Venezuela e incluso em contra dos interesses pesados de Biden contra a Rusia que ele é muito activo contra a Rusia e sua política está muito activa e por isso o governo colombiano está ativamente atribuindo a Rusia a direção das manifestações em Colômbia agora da greve nacional o qual é um absurdo mas é assim que estão tentando frear o posicionamento do Partido Democrata e de Biden em frente aos acontecimentos da Colômbia em relação a uma possível vitória do ex-presidente Lula nas eleições do final do próximo ano no que isso faria bem as forças democráticas colombianas o que o que o que é um processo de democratização em toda América Latina que tem efeitos de um país para outro então a eleição de Fernandes na Argentina por exemplo o triunfo que que conseguiu unir o popular em Bolívia para tirar fora do poder aos fascistas o que o que o tem o que a o já veremos se em Brasil as forças populares são capazes de unir-se a experiência de Ecuador é uma leção para a Colombia que se os movimentos de esquerda e progresistas não se unem, apesar de ser maioria como acontece na Assembleia Nacional de Ecuador que é ampliamente maioria ou sector progresista e esquerda como não conseguiu unir-se estragan a possibilidade de um presidente de esquerda e acho que temos que aprender mutuamente os uns e os outros não somente das mobilizações mas da capacidade de construir um frente único para enfrentar o neoliberalismo e o autoritarismo em toda a América Latina Franco, Héctor, o trilha da democracia está chegando ao fim gostaria muito de agradecê-los certamente os nossos ouvintes e todos aqueles que nos acompanham nas TVs, no YouTube saem desse programa um pouco mais esclarecidos sobre o que vem acontecendo no Chile, na Colômbia e na América Latina de maneira geral e o trilha da democracia volto então na próxima semana sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos até lá tchau 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 tchau